Mais um vídeo de compras de supermercado, vou mostrar pra vocês, sempre gosto de fazer o vídeo da primeira compra do mês, que geralmente é a compra maior e eu acho que ajuda mais, né, é mais interessante. Então vamos pra parte fria, com a mesma roupa aqui do vídeo anterior, porque é no mesmo dia, tá? Vamos para a parte fria aqui, né, de carnes. Carnes eu trouxe... Eu comprei peito de peru. É peito de frango. Comprei peito de peru, jurando que tinha pedido peito de frango, gente. Meu Deus, comprei meio quilo ainda, não, um quilo ele me deu, na verdade pedi três peças, por isso que teve... Nossa, mas tá ok, tava R$6,49 o quilo do peito de peru, deu R$6,05 aqui, R$6,05. Pedi pra ele dividir em dois pacotes, tem dois pacotes aqui dentro e ele já cortou em filés, assim, pra mim. Vamos comer peito de peru, porque comprei errado, mas tudo bem, vamos lá. O frango tava R$5,05 o quilo, então peito de peru é um pouquinho mais caro. Comprei vitelão pá a 100, essa daqui tava R$8,99 o quilo, eu comprei 570 gramas, deu R$5,12. Eu pedi pra picar carne de peru, de vaca e carne de porco, temos pra esta semana e a próxima. Então aqui eu comprei um lombinho, uma peça inteira de porco, vou fazer aqui pro André, deu R$6,99 o quilo, essa peça aqui saiu por R$4,21. E aí eu trouxe queijo, queijo Golda, mesmo peso, mesma quantidade e o mesmo preço do queijo Flamengo, por exemplo. E o André gosta mais do Golda, ele disse, então ele escolheu esse. Trouxe o Mozzarella ralado, dois pacotes aqui, a gente usa bastante queijo ralado assim nos preparos dos lanches. Manteiga, e aí eu quero falar, essa terra nostra aqui é muito boa, essa manteiga aqui dos Açores, é uma manteiga boa mesmo. Eu sempre comprei a Mimosa, que geralmente ela tá num preço melhor, mas a Mimosa tava R$1,97 e essa aqui tava R$1,99. Como eu tinha comprado já ela no outro mês, eu falei pro André, vamos levar de novo, porque essa manteiga aqui realmente é muito boa, essa daqui. E aí, bacon? Eu compro sempre esse bacon fumado aqui em tiras. E também trouxe esse aqui em fatias, assim, pra fazer junto no café da manhã, sabe, com os ovos mexidos. André trouxe os iogurtes dele, ele compra sempre esse daqui, que tem mais proteína e ele usa de lanche da tarde. E eu trouxe esse pudim aqui, ó, da Nestlé, ele tava com a etiqueta rosa. Esses pudim aqui também são as opções proteicas, e ele tava de R$1,86 por R$0,93. Eu vou fazer, experimentar ele, assim, a gente já comprou alguns, né, desses pudim, eles são bem gostosinhos. Esse daqui é de manteiga de amendoim. Agora na parte de frutas e verduras, eu trouxe tomate cereja, o becama. Eu gosto desse aqui, ó, que ele é mais compridinho. Nossa, acho que muito gostoso. E aí também trouxe tomate. Também gosto desse daqui, que a gente chama de tomate italiano, mas aqui é tomate chucha. Chucha ali, ó, tomate chucha. Eu acho ele mais gostoso do que o redondo. Trouxemos uva. A uva tava em promoção, tava por R$2,69 o quilo, saiu R$2,30 aqui. É maçã, que maçã é bonita, né? A cor bem bonita dessa maçã aqui. A maçã Fuji, tava R$1,99, deu R$2,9 isso aqui. Alface iceberg, no Brasil a gente chama de alface americana. Os nomes são um pouco diferentes, né? Esse aqui é o abacate Haas, ó, é o abacate. Também igual o avocado ali. Aqui também trouxe berinjela e pepino. O pepino deu R$0,64, a berinjela R$0,85. Banana, sempre. E as saladas. Eu trouxe rúcula, que eu gosto muito. E aí eu trouxe essa daqui, ó, que também tava com a etiqueta rosa. E eu coloco ela num pote e ela vai durar mais do que aqui dentro desse pacote. Ela tava de R$1,99 por R$1,39. É uma mistura de folhas de alface, agrião e acelga. E 18 ovos. Eu gosto do L, sabe? Do classe L, que são ovos maiores. Geralmente é o que eu compro, eu gosto mais. Aí eu chego do mercado, eu já coloco tudo aqui dentro da pia, daí eu coloco água. E aí eu uso esse aqui, ó, pra lavar frutas e vegetais. Mas na verdade ele é bicarbonato, tá? O ingrediente aqui, ó, é composto por bicarbonato de sódio puro, seguro e 100% natural. E aí ele tem aqui as quantidades, tá? Pra cada... Aqui, tipo, ah, pra encher a lava-louça ou outro recipiente com água morna, dilua duas a três colheres de sobremesa do conteúdo da embalagem. Aí deixar por 10 minutos, depois eu enxago tudo. E aí elas vão limpa pra geladeira e prontas pra consumir. O que trouxemos na parte de bebidas? André trouxe aqui, ui, seis caixas de leite. Ele toma esse meio gordo, que é o semi-desnatado, equivalente ao semi-desnatado, né, no Brasil. Pra mim eu trago sempre esse leite de aveia aqui, da marca do Continente. Na verdade eu sempre olho o que tá com um valor melhor, sabe? Geralmente as últimas vezes a do Continente tava com um valor bem bom, mas já trouxe também de outras marcas. No Lidl também eu gosto bastante, sempre tá um preço bem bom lá, mas como eu vou pouco ao Lidl, eu acabo trazendo mais o do Continente. E hoje tava em promoção, tava por 99 cêntimos, então eu trouxe logo três caixas pra ter em casa. O meu consumo é baixo, então essas três caixas aqui vão durar bastante pra mim, é só eu que tomo esse leite. Trouxe também a Água das Pedras, que eu gosto um monte. Eu trouxe de maracujá e trouxe de pêssego, que agora eu tenho um concorrente aqui em casa, o Bernardo também gosta. Trouxemos a Esti de limão e suco de laranja também aqui. E, claro, abastecemos a nossa adega. E aí a gente trouxe seis vinhos. A gente trouxe esse é tinto, esse é tinto, mais um tinto, mais um tinto, mais um tinto. E esse vinho verde aqui. Não faço a menor ideia se eles são ótimos, se são bons, mais ou menos, mas é isso. Tomamos. Geralmente os que a gente gosta mais, a gente repete, a gente anota, assim, pra repetir. A gente usa uma aplicação também, né? Daí o André tira a foto do rótulo e nessa aplicação eles dão uma nota. A nota máxima é cinco. E, geralmente, a gente consegue vinhos ali entre quatro, três ponto oito, quatro e alguma coisa, né? Geralmente são os vinhos que a gente escolhe. Mas também tem um outro fator que eu já falei outras vezes aqui, que é o fator preço. Então, se o vinho tá lá de nove e noventa e nove, de onze euros por três euros, a gente leva esse, entendeu? Mas tem que prestar atenção, porque tem vinhos que ficam nessa promoção eternamente. Então, eu acho que o preço dele é realmente três euros. Mas tem vinhos que não. Tem vinhos que a gente vê mesmo, que a gente vai sempre no mesmo supermercado. Então, a gente já conhece um pouco. Então, tem vinhos que realmente entram nessas promoções, assim, e a gente vai nesse, sabe? Porque deve ser bom. Agora a sessão das besteiras e o Bernardo quer mostrar a dele. Pega ali. E tem esse? É o Cheetos. É o seu Cheetos. E o Kinder Joy? É de ovo. É de ovo. E tem o seu cartão elétrico. Mas responde uma coisa pra mim. Você se portou bem pra ganhar isso tudo? Fica a questão aí, não é? É, mas eu sento e eu uso aqui. Isso aqui é dividido. Esse Kinder Joy aí é uma cada 15 dias. E esse aqui também? Isso aqui também é do Bernardo, que ele pegou hoje. É cookies. É, os cookies da Milka. E essa daqui também é do B. Chocolate de leite. Chocolate do leite. É essa bolacha aqui que a gente compra da Milka também, mas é da marca Branca, né? Que é a marca do Continente também é muito boa. Aí tem chocolate branco, chocolate preto e chocolate ao leite, né? Que é esse daqui. Mas ele também come outras coisas, né? Saudáveis, tá, gente? Ainda nas besteiras. Eu comprei duas barras de chocolate. Essas daqui que eu vou mandar pro Brasil. De presente pro meu afilhado. Esses mexilhões aqui, ó. Que quando eu fui pro Brasil eu levei várias dessas... Desses enlatados aqui. A minha mãe gostou muito. Então um amigo meu vai pra lá e aí eu vou mandar esses mexilhões aqui pra ela também. Milho de pipoca, pra abastecer porque tava vazio. Arroz. Eu compro arroz vaporizado, que é o arroz parbolizado no Brasil. Alho moído. Louro. Hibisco. O hibisco tava mais de 3 euros na mesma quantidade no celeiro. E no Continente tava por 1,89, 1 e alguma coisa. Não saiu 2 euros esse pacote de hibisco. Aqui gengibre em pó, que eu também uso pra fazer uns shots de manhã. Maionese. Gosto da marca branca. Já falei outras vezes também em outros vídeos. Polpa de tomate. Trouxe essa aqui com orégano. Que é orégano, né? E manjericão. André descobriu um novo sabor de Pringles. Que é esse aqui, de hambúrguer. É de hambúrguer? É. Cheeseburger. New York Style Cheeseburger Flavor. E ele trouxe. Sempre que tem um sabor de Pringles nova, ele traz. Trouxemos as tortilhas de trigo dessa vez do Continente. Eu sempre trago de uma outra marca. Não sei se é da Bimbo. Não lembro mais qual que é a marca. Ela é menor, na verdade. Essa daqui é um pouco maior, essa tortilha. Mas tava longe já pra voltar pra pegar outra, né? Esses pãezinhos de leite aqui, que o B usa pra fazer os lanchinhos dele. E pão aqui pro André também. Que eu praticamente não como pão mesmo. Então por isso que eu falo que é pro André. Última parte das compras. Produtos de limpeza e higiene pessoal. Eu gostei bastante, tá? Acho que no último vídeo de compra de supermercado, talvez no penúltimo, eu mostrei esse aqui, que é o sabão pra roupa, que é em cápsula, né? Que são as cápsulas, assim. Essa daqui dá pra 56 lavagens. Realmente ele durou pra ir pra uns dois meses, um pouco mais. Mas eu fiquei controlando e realmente deu dois meses de alguma coisa. Comprei a mesma, de novo, dessa mesma marca aqui. Exatamente a mesma coisa, tá? Essa daqui, ó. Ela vem essa cápsula aqui. Ó, achei que foi bom. Achei que foi bom, porque é prático. Coloca isso aqui lá dentro da máquina, no tambor. E funciona. Então, comprei de novo. Deu ao mesmo tempo do sabão líquido, né? Que eu sempre comprei. Mas eu comprei o sabão líquido, comprei da marca Branca. Era o mais barato que tinha no supermercado. Por quê? Porque eu lavo os tapetes, os panos de limpeza. Eu boto tudo na máquina também, boto tudo junto. E aí eu não queria gastar esse sabão aqui pra esse tipo de coisa, né? E eu costumo lavar esses tapetes, essas coisas, na função mais rápida, inclusive, da máquina. Nem faço na função ali pra não gastar tanta água também. Então eu comprei um sabão mais barato pra isso. Trouxe também lixívia, que é a água sanitária no Brasil, tá, gente? Trouxe essa aqui da marca Branca. Isso aqui demora tanto pra acabar. Ah, eu acho que em dois anos de Portugal, acho que é a segunda vez que eu compro lixívia. Porque demora bastante pra acabar. Não é uma coisa que eu uso com muita frequência, assim. Mas, enfim, a minha acabou. Fui repor. É papel toalha. Compre esse daqui mesmo, baratinho. Pra mim é suficiente. Trouxemos esses produtos aqui, ó. Pra limpeza das máquinas. Esse aqui pra limpeza da máquina de louça. E esse aqui pra limpeza da máquina de lavar roupa. Faço pelo menos uma vez por mês essas limpezas. Gosto bastante. Trouxe esse daqui da Sif, anticalcário. Tem umas manchas, sabe? Nas peças lá dentro do box do chuveiro, assim. Eu quero ver se eu consigo tirar. E ele tava em promoção por R$1,99. Essa linha aqui da Sif. Trouxe esse daqui pra repor na parte do vaso sanitário, né? Da sanita pra limpar, assim, por dentro. Com lixívia. Essa daqui também. Da Nel Blanc, que era a que tava com valor melhor. Esses produtos aqui eu geralmente trago a que tá com valor melhor. Porque eles são bem caros mesmo. Um vinagre de limpeza da marca branca. Também nunca vi no Continente vinagre de outra marca. Já viu? Eu acho que não. Esse daqui, o Limpa Vidros, da Sonassol. Não gosto da marca branca do Continente, o Limpa Vidros. Então eu sempre trago outra marca. Essa Sonassol eu não lembro de já ter usado. Mas eu tava usando uma antes. Que acabou que era muito boa. Eu acho que era da Sif também. Aqui, essas pastilhas, né? Pra sanita também. Trouxe essa aqui do papo. Que também tava com valor bom, assim. Razoável. Tava em promoção. São duas, né? Porque temos duas sanitas. Temos dois banheiros. Então eu trouxe as duas. E essa daqui também, da marca branca. Eu também não gosto muito. Esse tipo de produto aqui. Porque ele acaba muito rápido. É muito mais rápido. Eu comprei da última vez. A do Continente. E foi assim, questão de uma semana. Já não tinha mais nada, tá? Só o plástico lá. E essas de outras marcas aqui, elas duram mais tempo, tá? Até o cheiro também, o aroma, dura mais tempo. De produtos de higiene pessoal. Uma pasta de dente. Eu sempre trago a minha. Que é pra dentes sensíveis, né? Que eu tenho muita sensibilidade. Mas dessa vez nem trouxe. Vamos tentar economizar no supermercado. Temos falhado nos últimos dois meses. Porque as coisas aumentaram muito. Temos. Mas vamos tentar mais uma vez. E aí eu não trouxe. Trouxe só essa daqui mesmo pra mim e pro André. E vamos lá. É isso aí que temos. Desodorantes. A André trouxe essa aqui da Rexona. Acho que sempre uso mesmo, né? Nunca muda. Eu mudo de vez em quando. Então dessa vez eu trouxe da Dove. E tava também em promoção, né? Porque os desodorantes também estão na faixa ali dos 4 e pouco. Quase 5 euros. E aí tem que comprar o que tá num valor bom. Esse aqui tava 2,40, se não me engano. A André trouxe sabonete de corpo gel de banho. Praticamente só pra ele. Porque eu uso outros sabonetes. E eu trouxe esse daqui que é um esfoliante corporal. Nunca usei. Nunca experimentei. Vou experimentar pela primeira vez. Mas como... Olha, ele é de frutos vermelhos. Como eu comprei a luva pra esfoliação. Precisava de um sabonete esfoliante, né? Então... Ó, mas esse aqui ele é tipo um gel. Bem cheiroso mesmo. Que cheiro bom. E lenços umedecidos aqui. Trago da marca do Continente. Esse daqui na verdade é pro Bernardo levar pro jardim. Que eles pedem lá pra limpar o... O rabo das crianças. E daí eu comprei pra ele levar lá pro jardim. Pra repor lá o do jardim. É isso? De compras, querido? Foi tudo? Cadê a nota pra gente passar o valor total disso aqui? Produção vai me dizer aqui no ponto. Qual foi o valor total dessa compra? 161,81. 161,81. Você tá gritando lá pra mim? Porque ele fez o pagamento. Escolheu não receber o cupom. Entendeu? A fatura. E aí fica na aplicação lá do celular. Foi isso, gente. Mais um vídeo de supermercado. Espero que vocês tenham curtido. Cada vez eu tento mostrar alguma coisa nova. Como eu repito todas as vezes. Em todos os vídeos de supermercado. Não é uma compra 100% completa. Porque tem muita coisa que eu tenho em casa. Então eu não vou comprar o que eu já tenho, obviamente. Tenho em casa grão de bico. Tenho em casa lentilha. Tenho em casa feijão. Tenho em casa macarrão. Então tem coisas que eu não compro. Porque eu não preciso que eu já tenho em casa, né? Tem outras coisas de limpeza também que eu já tenho. Que eu uso. Então, é isso. Agora daqui pra semana. Eu vou repor coisas pequenas. As compras vão ser sempre menores, né? Eu fiz uma vez um vídeo do mês inteiro, assim. De todas as compras. Fui filmando todas as vezes que eu fui no supermercado. E fiz um vídeo final. Nesse mês, inclusive, eu economizei. Não sei se meu consciente tava ali que eu tinha que filmar todas elas. E tava prestando contas. E aí acabei que eu economizei esse mês. Talvez seja uma boa ideia fazer isso novamente. Espero que tenham curtido. Não esqueça aqui de curtir, de comentar, de mandar esse vídeo pra alguém que esteja se preparando. Ou também que gosta de ver coisas de outros países. Eu sempre assisto vídeos de pessoas que moram em outros países pra acompanhar. Um beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau.